Olá, cá estou! Hoje vamos falar sobre os óleos emocionais e sobre o kit dos óleos emocionais. Digam-me se me estão a ouvir. Com mercúrio... Vamos lá ver se a gente consegue. Com mercúrio o retrógrado às vezes não é fácil. Portanto, se me tiverem a ouvir, coloquem algum comentário para saber que estão aí, que me estão a ouvir. Está bem? Então, nós hoje vamos falar sobre o kit de óleos emocionais. Então, o que é que são os óleos emocionais? Os óleos emocionais são um conjunto de misturas de óleos essenciais da Duterra que nos ajudam a lidar com as nossas emoções. Este mês, alguns dos kits, ou a maioria dos kits da Duterra estão com uma promoção de 20%, incluindo este kit dos óleos emocionais que traz o conjunto das misturas de óleos emocionais mais o difusor. Portanto, eu hoje vou falar sobre eles. Se vocês já estiverem em contato com alguém da Duterra ou já estiverem em contato com algum representante, ótimo. Se não, podem falar comigo no final do vídeo que eu ajudo-vos a encontrar as melhores soluções, seja este kit ou outro kit para se juntarem à Duterra. Qual é a vantagem de se juntarem em vez de estarem a comprar os óleos a alguém que seja representante? É que têm, além de descontos, promoções e muitas outras vantagens. Portanto, se quiserem saber mais, eu vou colocar os meus links aí embaixo ou podem encontrar-nos no site Encanto de Gaia, está bem? Eu vou-vos responder, eu pessoalmente, às vossas questões, está bom? Olá, Ana! Ok? Já estás aí? Ótimo! Tá bem? Então, vamos falar dos óleos emocionais. Como eu vos disse, o kit de iniciação de óleos iniciais para quem ainda não está na Duterra, traz o difusor, difusor igual àquele, e traz os óleos, as misturas de óleos emocionais. Ok? Quem já está na Duterra, quem já é membro, pode adquirir também este conjunto com o desconto de membro, mas não tem a promoção extra deste mês. Também este mês há uma promoção extra de 20% para quem ainda não é membro, ou seja, para novas inscrições. Então, eu vou-vos mostrar aqui os rolones e vou-vos mostrar também os frasquinhos. Qual é a diferença? Vamos começar por aqui, está bem? Porque uma das perguntas que eu recebo é, ok, então como é que eu depois uso os óleos emocionais? Eles vêm em rolones já diluídos ou sem ser diluídos, assim, nos frasquinhos, está bem? A forma como eu pessoalmente uso os óleos emocionais é aromaticamente, no difusor, ou então topicamente com os rolones. Topicamente como? Eu gosto de utilizar nos pulsos, no coração, às vezes atrás do pescoço, alguns deles. Portanto, é uma coisa que vocês também podem fazer intuitivamente. Os óleos essenciais atuam a nível físico e a nível emocional através do cheiro. Portanto, quando nós inspiramos o aroma dos óleos essenciais, o nosso sistema límbico, o nosso cérebro, controla as nossas emoções, portanto, altera as nossas emoções. E aquelas coisas que nós às vezes dizemos que eu não controlo as minhas emoções, é verdade, mas podemos ter alguma ajuda em mantê-las reguladas, está bem? E é aí que os óleos essenciais entram. E todos vocês sabem isto. Quando passam por uma padaria... Eu adoro pão. Eu sei que nem todos vocês comem pão, mas eu adoro pão. Quando passam por uma padaria e há pão quente acabadinho de fazer, vocês começam a salivar. Eu começo a salivar, de certeza que vocês também. Digam-me, se vocês também começam a salivar, que senão eu vou achar que sou estranha. Mas ou quando cheiram alguma coisa que vos lembre a vossa infância, começam a ter memórias daquilo que aconteceu. E isto mostra-nos a forma como o cheiro influencia as nossas emoções, influencia as nossas memórias. E quando vocês aplicam o óleo essencial diluído, por exemplo, nos pontos de perfume, ele também entra na vossa corrente sanguínea e também ajuda a mudar alguns dos constituintes bioquímicos do nosso corpo. Chega a todas as partes do corpo. Portanto, eu gosto de utilizar os dois a nível emocional em conjunto. Topicamente e aromaticamente. É claro, quando vocês colocam aqui, também naturalmente conseguem cheirar e conseguem ter este efeito aromático. Então, já que eu tenho aqui o pisse na mão, vamos começar pelo pisse, que é um dos óleos emocionais. E eu, esta semana, tive uma experiência muito interessante com o pisse e parece que foi de propósito. Porque eu, assim, posso-vos contar esta aventura que eu tive com o pisse. Que, deles todos, eu acho que é o meu menos favorito. Eu gosto muito mais do Serenity do que do pisse. Mas foi a minha salvação esta semana. O meu filho está a entrar agora no infantário e não tem sido um processo fácil. Principalmente para mim, isto depois, obviamente, que se reflete nele. Mas não tem sido um processo fácil. E houve um dos dias, não sei se foi segunda, se foi terça, acho que foi terça, que ele veio do infantário a pedir atenção. E a pedir atenção de uma forma que não é a dele. de pegar no sumo e deitar para o chão ou de atirar com as coisas de ir chatear os gatos coisas que não são naturais dele e eu não conseguia fazer com que ele parasse com nada daquilo que eu costumo utilizar com ele. Uma das coisas que eu faço ele tem uma caixinha onde tem alguns óleos essenciais que ele gosta e que eu uso no difusor então eu normalmente meto-lhe a caixinha e digo olha, escolhe o que é que és usar no difusor. Nem isso resultou desta vez. Então eu peguei na caixinha e estava a olhar para os óleos e estava a pensar ok, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? E ele estava a fazer uma coisa que não costuma fazer e ele, que é uma criança superativa mas ele não costuma fazer aquilo que é pegar nos legos e você... aqueles legos duplos portanto, ele estava a pegar nos legos e a tirar a voz literalmente contra a parede para fazer barulho. E ele estava... Não, vocês não imaginam depois de eu ter limpo o chão não sei quantas vezes depois de eu ter limpo o tapete onde ele tinha entornado o sumo com ele a tirar os legos de plástico contra a parede eu só levei-se as mãos à cabeça e pensei eu só preciso de um minuto de paz e quando eu disse eu só preciso de um minuto de paz lembrei-me, ok o pisse vamos buscar o pisse que é este vamos buscar o pisse e eu peguei no pisse e pus, não sei se calhar demais mas pá, e algumas 4 ou 5 gotas no difusor pus algumas 4 ou 5 gotas no difusor e passado, não sei 10 minutos ele estava deitado no sofá eu fui-me sentar ao pé dele e ficámos os dois em silêncio no sofá a recuperar daquela tarde e foi importante porque eu percebi que eu estava agitada que ele estava agitado porque é uma rotina nova para ele apesar de já ser a segunda semana é uma rotina completamente nova para ele que ele precisava de atenção mas principalmente que precisava de alguma coisa que lhe desse paz e que lhe desse descanso e que lhe mostrasse que ao menos ali as coisas iam correr bem que estava tudo bem que eu estava ali que ele estava ali que estávamos juntos e que podíamos estar em silêncio ele nunca está em silêncio é uma criança super ativa que eu adoro mas soube-nos muito bem estarmos ali ele deitado com a cabeça no meu colo eu sentada com ele em silêncio a integrar todas aquelas emoções que nós temos sentido ao longo desta última semana e é assim que os olhos funcionam na nossa vida claro que nós não conseguimos controlar todas as nossas emoções mas podemos ter ajuda o peace é uma ajuda os outros olhos que eu vos vou mostrar são uma ajuda e são uma ajuda para quando nós não queremos ter que pensar eu que sou uma pessoa super criativa e gosto de fazer as minhas misturas portanto eu gosto de pegar os meus olhos individuais olhar para eles sentir pensar o que é que eu vou pôr no difusor o que é que eu vou fazer no meu roll-on há certas alturas em que eu só quero uma coisa pré-feita que resulte como foi naquele dia e estas misturas eu tenho várias para vos mostrar vocês vão ver que são vários também estas misturas estão pré-feitas foram estudadas porque resultam e cada uma delas tem óleos essenciais que atuam no nosso cérebro e que nos ajudam a gerir as nossas emoções tá bem peace que era o que nós estávamos a falar o peace que é o óleo da paz para momentos de ansiedade para momentos em que nós precisamos de conforto para medos medos quando estamos a entrar numa situação nova alguns de nós que temos tendência para ter medos ligeiramente irracionais que nós sabemos que não há razão para ter aquele medo o óleo da paz traz-nos essa paz como eu vos disse pode usar no difusor ou podem fazer o vosso próprio rolan ou então comprar o rolan já feito este peace este rolan está diluído em óleo de coco e pode ser usado em crianças eu costumava usar muito este óleo não sei a que idade que ele teria o meu filho teria talvez um ano e meio ou qualquer coisa quando eu achava que aquilo era birras na altura achava que aquilo era birras mas não era agora é que eu sei o que é que são birras pronto sabe houve uma altura mais ou menos ali por volta de um ano e meio que ele começou a ter uma personalidade obviamente faz parte do desenvolvimento uma personalidade mais vincada então havia certas situações em que ele expressava de uma forma intensa aquilo que não queria mas depois ficava naquele ciclo não conseguia sair e o que nós usávamos era um bocadinho de pisse na planta dos pés e tínhamos um efeito muito bom com o passar dos anos ele começou sim, com o passar dos anos com o passar dos meses e dos anos ele começou a preferir outras coisas então ele tem os seus aldezinhos favoritos e o pisse como nunca era escolhido acabou por sair da caixa mas desta vez foi um óleo muito necessário portanto o óleo da paz o pisse tem tem vetiver lavanda ylang-ylang frango incenso salva manjerona spermint portanto tem uma mistura de vários óleos que nos ajudam a encontrar esta paz o óleo da paz dentro ainda vocês vão ver eu costumo categorizar estes óleos em dois ou seja os óleos que nos trazem apoio emocional e os óleos que nos fazem mexer o outro óleo que nos traz muito apoio emocional é o forgive deve estar aqui também alguros forgive que também pode usar no difusor o forgive é o óleo do perdão quando estamos com um bocadinho de raiva quando precisamos de nos perdoar a nós ou perdoar o outro eu uso muito este óleo quando há alguma coisa que eu sinto que é injusta e eu tenho tendência para rebentar principalmente com coisas que eu sinto que são injustas eu sei eu tenho noção disso eu tenho noção de que salta um bocadinho quando as coisas são injustas então o que eu faço agora porque às vezes perco a razão é utilizar um bocadinho de forgive antes respirar pensar isola estamos em direto está bem? respirar pensar um bocadinho e só depois conversar este foi o óleo que eu mais usei quando recebi se vocês virem eu tenho um vídeo onde quando recebi este eu achava que não gostava do forgive e foi o óleo que eu mais usei este já é para ir o quarto rolando desde essa altura este já é para ir o quarto rolando desde essa altura porque é um óleo que eu pessoalmente utilizo muito no meu chakra do coração no meu coração e que naquela altura precisava muito 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 porque de certeza que há aqui muitas mães de certeza que há aqui muitas mães a ver este vídeo e uma das coisas que acontece com as mães que eu não tinha muita noção antes de ser mãe é culpas culpas por tudo nós culpamos-nos por tudo e mais alguma coisa culpamos-nos porque fazemos culpamos-nos porque não fazemos culpamos-nos porque alguém nos disse que não era assim culpamos eu acho que nunca senti tanta culpa como desde que sou mãe e então na altura eu precisava muito mesmo de coisas antigas mesmo de coisas mais antigas precisava muito de perdoar certas coisas e então como é que eu fazia todas as noites antes de ir para a cama eu colocava um bocadinho deste roll-on no coração e um bocadinho nos pulsos e dormia com aquele pensamento com aquela energia com aquela intenção de libertar as minhas culpas de libertar também as pessoas que me tinham magoado de libertar situações que me tinham magoado libertar memórias libertar conversas e ajudou-me muito neste processo de libertação quem tem tendência para ter um ambiente de trabalho difícil por exemplo e que acontecem alguns desentendimentos algumas discussões etc este roll-on também pode ajudar eu tenho uma amiga que tem um ambiente de trabalho bastante conflituoso e um bocadinho injusto e este é o roll-on que anda sempre com ela porque ela diz que se não fosse este óleo que provavelmente andava ao murro a maioria das pessoas que lá estão portanto este óleo é muito importante para nós não perdermos às vezes a nossa também paz e a nossa serenidade e conseguimos perdoar e libertar-nos de certas emoções que são tóxicas para nós e que nos levam a ter atitudes que às vezes não são as mais corretas naquele momento portanto o forgive o forgive o forgive tem um óleo na sua constituição deixem-me ver tem bergamota tem juniper berry tem mirra tem cintronela e tem um óleo que é o óleo do perdão típico óleo do perdão que é o tomilho o tomilho ajuda-nos a perdoar mesmo situações muito antigas ajuda-nos neste perdão e eu gosto de usar ou o tomilho ou esta mistura porque às vezes o tomilho eu não iria pôr por exemplo o tomilho tal como não iria pôr o orégão no meu chácara do coração diretamente mas aqui já está diluído portanto é só pegar no roll-on e posso colocar mas o tomilho é um excelente óleo para quem precisa de perdoar coisas tá? então mais dentro ainda desta linha do conforto temos o console o console é um dos poucos óleos da Duterra que tem rosa na sua constituição o console o console é o óleo que nos conforta em situações muito, muito, muito difíceis por exemplo a perda de um familiar a perda de um animal de estimação um divórcio tudo o que seja muito profundo uma perda muito profunda o console ajuda-nos tá bem? o console é mesmo o óleo do consolo que nos dá um abraço de amor e muito desse abraço vem do óleo essencial de rosa o console tem franco incenso patchouli ylang ylang sândalo rosa os mantos este conforto este o console é como se fosse um abraço este abraço vem muito da energia da rosa o óleo essencial de rosa é o óleo com vibração mais elevada de todos e é o óleo que representa a energia da mãe a energia do divino feminino então ele traz-nos esse conforto eu não sei se conta isto no meu vídeo da convenção se calhar não contei este foi o único óleo que eu levei a cinteiro para a convenção os outros eu levei daquelas garrafinhas pequeninas da mostra porque tínhamos que ir de avião e eu levei o console aí eu peguei no console e eu sigo sempre a minha intuição e eu senti que seria importante levar o console comigo para a convenção e não percebi porquê mas tudo bem levei só quando estava na convenção da Duterra em Londres é que eu percebi porquê porque eu acho que nunca tinha chorado tanto na minha vida e eu sou caranguejo portanto eu choro muito muito e muitas vezes e muito facilmente eu acho que nunca tinha chorado tanto porque foram tantas emoções tantas histórias que nos tocaram tanta energia de amor de companheirismo de carinho de entreajuda tanta coisa tão profunda que eu só me apetecia chorar e como só me apetecia chorar foi por isso que eu levei o console é tão muito interessante como o universo funciona eu levei o console e eu passei os dois dias da convenção a usar o console porque eu estava mesmo a precisar de console naquela altura portanto o console alguns de vocês estão a perguntar como é que podem adquirir estes óleos podem ir ao site do Encanto de Gaia ou podem enviar-me um e-mail ou uma mensagem no final que eu ajude-vos a adquirir estes óleos com desconto ou então a encontrar a melhor solução para vocês está bem? porque estes óleos também podem ser comprados individualmente os membros podem comprar estes óleos individualmente se quiserem como eu vos disse eu o Forgive já vou para ir no terceiro ou no quarto portanto uso muito mas podem mandar e-mail pelo Encanto de Gaia ou então mandar-me mensagem portanto estes para mim são os óleos do conforto o Forgive o console o Peace trazem-nos paz e estabilidade emocional e depois há outros dois óleos que são os óleos que nos fazem mexer e cumprir o nosso propósito então vamos começar pelo Motivate o Motivate é um óleo que anda sempre comigo na mala eu tenho uma história muito gira com o Motivate o Motivate que é o óleo da Motivação motiva-nos para mexer e qualquer coisa qualquer coisa que vocês precisem de ter motivação por exemplo trabalhar na parte da tarde ou acabar um projeto que vocês até gostam mas que estão há imenso tempo já a fazer e aquilo parece que está a arrastar e a arrastar e a arrastar e a arrastar este óleo traz-vos motivação é uma mistura de vários óleos essenciais que ajudam neste processo da motivação tem Peppermint tem Clementina tem Coentros tem Basil é Majericão tem Rosemary que é Alcrim que é muito bom para o cérebro muito bom para quem precisa de estudar este óleo é muito bom para quem tem exames ou testes ou está na escola por exemplo ajuda-nos a estudar a motivar e a mim por favor comentem e digam que eu não sou a única eu não gosto nada de arrumar a cozinha arrumar a cozinha é a pior coisa que me podem fazer mas claro que a cozinha tem que ser arrumada pronto todos os dias várias vezes ao dia a cozinha tem que ser arrumada se vocês almoçam em casa tem que arrumar a cozinha se jantam em casa tem que arrumar a cozinha tenho que pôr a louça a lavar tenho que fazer as coisas pronto e eu não gosto é pior coisa que me podem fazer é por arrumar a cozinha mas de vez em quando tenho que fazer não é verdade eu adoro uma cozinha arrumada eu adoro olhar para a cozinha e sentir-la cheirosa arrumadinha mas odeio arrumá-la então o que eu faço vou buscar o difusor ponho o difusor na cozinha ponho-me motivate e espero em uns 10 minutos quando o motivate já inundou a cozinha toda eu vou meto uma música ou meto um vídeo no youtube ou meto um audiobook ou meto qualquer coisa para me motivar e lá vou eu arrumar a cozinha mas isto é o óleo que eu uso praticamente todos os dias para arrumar a cozinha e depois no final eu gosto de pôr a laranja gosto de pôr no final laranja porque fica eu não sei para mim a laranja cheirar a cozinha eu não sei isto é uma associação minha mas eu gosto de pôr depois no fim um bocadinho de óleo essencial de laranja para a cozinha cheirar a laranja pronto portanto esta é a minha dica para fazer coisas em casa que não nos apetece fazer para nos motivar a fazer coisas que não nos apetece fazer e às vezes também são coisas que nós gostamos muito eu por exemplo no inverno no inverno se não houver sol a única coisa que me apetece é sentar no sofá com chá e uma manta e não fazer mais nada e às vezes claro que nós não podemos passar o inverno e ter-se deitados no sofá com uma manta aberta seria bom mas não pode ser e então isso também é o motivo ai que bom há aqui mais mais meninas que não gostam de arrumar a roupa e passar ferro olha isso eu não me importo passar ferro não passo pronto se calhar também devia mas não passo passo assim com as mãos mas arrumar a roupa eu até gosto gosto de lavar a roupa gosto de arrumar a roupa pronto arrumar a cozinha é que assim não talvez um dia talvez um dia as meninas não gostam de passar a ferro não passem passem assim com as mãos e depois digam que se amarrota no carro que é o que eu digo ai gatos ai essas calças estão tão machucadas faz mal foi no carro está bem o que é que nos falta falta-nos um óleo muito importante muito importante onde é que ele está o óleo da paixão falta-nos o óleo da paixão o paixão então como o próprio nome indica este óleo traz-nos paixão está a ver paixão paixão então traz-nos paixão em todas as áreas da nossa vida traz-nos paixão gatos traz-nos paixão na parte dos nossos relacionamentos portanto ajuda-nos a despertar a paixão olha a gata resolveu ir afiar as unhas exatamente no meio do nosso direto não faz mal portanto se tiverem a ouvir um barulho estranho é a gata afiar as unhas no meio do direto paixão traz-nos paixão na nossa vida pessoal portanto no nosso relacionamento é um óleo que tem muitos óleos afrodisíacos na sua constituição mas também nos traz paixão pela vida portanto desperta a nossa paixão em projetos em iniciativas traz-nos aquela aquele calor extra para terminar projetos para começar projetos para fazer coisas que fazem parte do nosso propósito está bem? para fazer coisas que fazem parte do nosso propósito portanto é o óleo da paixão e da inspiração este é um óleo muito bom para quem tem projetos criativos ou para quem gosta de projetos criativos mas às vezes está naqueles momentos em que não sabe o que é que há de escrever em que parece que não sai nada este é o óleo ideal para fazer isto eu noto tem muitas especiarias eu gosto muito deste óleo tem muitas especiarias tem um cheirinho que eu gosto muito mas eu noto que quem tem muito fogo às vezes tem necessidade deste óleo porque a própria vida às vezes apaga o nosso fogo a rotina às vezes apaga o nosso fogo há certas coisas por mais que seja faça parte da nossa paixão parece que foge parece que há dias em que foge essa paixão e este óleo ajuda-nos a trazer essas iniciativas ajuda-nos a trazer essa inspiração de volta ora o que é que olha a Ana está a dizer que começou a gostar quando se apaixonou outra vez pois é porque este é o óleo da paixão se não houver paixão na nossa vida não é não vamos estar a fomentar a paixão e depois não poder não é experimentar as coisas todas este óleo eu gosto muito também de usar no difusor porque tem muitos especiarias tem muitas especiarias estou a dizer que tem muitas especiarias mas vou-vos dizer tem cardomomo canela gengibre cravinho sândalo jasmim outro afrodisíaco portanto muitos afrodisíacos baunilha damiana portanto é um óleo que eu gosto muito de usar no difusor para me dar inspiração no fundo é um daqueles óleos que além de eu gostar muito do cheiro dá-me vontade de fazer coisas olha arrumar a casa por exemplo se forta de falar em arrumar a casa mas acho que arrumar a casa e arrumar a cozinha é das coisas que me dá menos vontade gosto de ser arrumadas mas não gosto então às vezes eu gosto de pôr o motivate e gosto de pôr o passion para me fazer mexer porque o resto o resto eu vou tendo motivação para fazer fazer vídeos às vezes também fazer vídeos também me foge um bocadinho a motivação mas fazer vídeos pôr posts etc brincar com os gatos brincar com a criança e tal eu até vou encontrando motivação a certas coisas que eu sinto que são tarefa passion e motivate está bem? então estes são os óleos emocionais eu também não quero que isto fique muito longo e a minha ideia aqui hoje era mostrar-vos mesmo como é que uma pessoa normal usa os óleos emocionais porque vocês podem encontrar esta informação toda no site da Duterra podem encontrar esta informação toda em dezenas de páginas aqui no Facebook mas depois perceber como é que ele funciona mesmo na vida de uma pessoa normal às vezes não é fácil essa é a dificuldade que eu tinha ao início perceber depois como é que isto se aplica na nossa vida do dia-a-dia como é que uma pessoa normal usa os óleos no dia-a-dia e eu uso os óleos emocionais no meu dia-a-dia uso os outros também mas os óleos emocionais para mim são essenciais no meu dia-a-dia eu já não me imagino a passar sem eles mesmo eu que gosto como eu vos disse de fazer as minhas próprias misturas epá há alturas em que eu não me apeteço pensar e gosto de ir buscar uma coisa que sei que funciona ponto vou lá ah o cheiro tens razão obrigada Joaninha falta-me o cheiro o cheiro o cheiro porque é que me estava a faltar o cheiro o cheiro é o óleo da alegria o cheiro é o óleo da alegria este óleo ainda sempre que pico na mala e é o óleo para os mal-humorados porquê que eu digo isto? porque este óleo quem tem tendência para lidar com pessoas de mau humor e isto foi uma dica que me foi dada por uma amiga que eu não vou dizer onde é que ela trabalha mas ela trabalha ao público num serviço do Estado e trabalha ao público num serviço de um Estado onde eles recebem bastantes reclamações e recebem bastantes pessoas com problemas e às vezes não é fácil aquele ambiente então o que é que ela costuma fazer? ela usa o cheiro o rolone no corpo todo como se fosse perfume põe no pescoço põe nos pulsos utiliza o óleo nela para fazer com que ela seja o próprio difusor porque lá naquele departamento eles não podem ter difusor e ela diz que sempre que faz isto claro que as pessoas continuam a fazer reclamações claro que as pessoas continuam a ter problemas mas parece que as coisas fluem melhor porquê? porque este óleo eleva-nos ele tem óleos cítricos tem laranja tem cravinho tem anis tem gengibre portanto tem óleos cítricos e tem especiarias que nos puxam para cima e levam-nos está bem? e eu experimentei eu não sei se vocês viram o meu posto eu experimentei ela já me tinha dito isto e eu experimentei isto uma vez no dentista em que eu cheguei meia hora atrasada e a senhora dentista não ficou muito satisfeita comigo e quando ela saiu quando ela saiu para ir tratar do raio-x e o basontei-me a descer e disse assim vamos lá ver se resulta espero que ela não esteja a ver isto mas vamos lá ver se resulta e basontei-me a descer e quando ela voltou pronto fez o que eu tinha a fazer e depois eu pedi-lhe outra vez muita desculpa por ter chegado atrasada e ela olhou para mim e disse qualquer coisa do estilo ah não faz mal eu também estava irritada agora estou muito melhor e eu ótimo isso é que é preciso gostar melhor e foi o Sheer que fez essa alteração eu depois deixei-lhe lá uma amostra de Sheer não lhe contei esta história por isso é que eu espero que ela não esteja não esteja a ver mas deixei-lhe lá depois uma amostra de Sheer e temos estado em contacto porque realmente é um óleo que toda a gente este aqui é daqueles que toda a gente gosta eu sinto que o Sheer é aquele óleo que toda a gente gosta e por isso é bom é bom nós conseguirmos usar em nós e sermos nós o próprio difusor com um óleo que nós vamos ter praticamente a certeza que toda a gente gosta portanto o Sheer que anda sempre comigo na minha malinha também pode usar no difusor tudo isto que eu estou a dizer pode usar também no difusor então perguntas e obrigada à Elsa e à Joana porque eu já me ia esquecendo do meu Sheer que é o terceiro óleo portanto vocês veem que tem aqui óleos para dois tipos de emoções quando precisam de um verdadeiro apoio emocional porque estão tristes ou porque estão com medo ou porque passaram por uma perda ou porque têm um familiar doente ou porque necessitam de passar por cima e curar algumas situações por exemplo ou de raiva ou uma discussão ou qualquer coisa temos o Peace temos o Forgive e temos o Console e depois temos para outras emoções é que nós precisamos nos elevar agir motivar a fazer coisas temos o Motivate temos o Sheer e temos o Passion portanto tem aqui para dois tipos de emoções e podem ir escolhendo está bem? tem alguma questão? ó gata a gata devia estar a dormir a esta hora mas eu pus devia ter posto um óleo relaxante no difusor e não pus pus o quê? pus Passion no difusor e então anda-mei a gata pela casa porque eu acordei devia ter posto um óleo relaxante pronto para a próxima já sei vou por um óleo relaxante tem alguma questão queiram colocar? como eu vos disse estes óleos podem encontrá-los com desconto na Duterra se não estão a trabalhar com ninguém da Duterra neste momento podem-me enviar mensagem através do site do Encanto de Gaia ou aqui no Facebook para eu vos ajudar a encontrar a melhor solução para vocês porque cada um é diferente e cada um de nós tem as suas necessidades em particular e eu quero mesmo que vocês encontrem a melhor solução porque não há aqui soluções standard portanto vamos encontrar a melhor solução para todos podem enviar-me mensagem aqui pelo Facebook podem enviar-me pelo site Encanto de Gaia este kit por isso é que eu decidi fazer com tanta urgência este workshop este kit está com uma promoção extra de 20% este mês está bem? nós também temos no nosso grupo privado mais informação sobre estes olhos portanto quem está na nossa equipa e está a ver que eu já vi aqui algumas pessoas da nossa equipa que estão a ver este direto há mais informação porque eu criei um e-book especial sobre os olhos emocionais há mais informação também nos nossos grupos privados também e se quiserem comentar neste vídeo ou no grupo as vossas experiências também com o kit emocional estão à vontade porque este é um grupo de partilha para todos nós podermos dar o nosso contributo e podermos crescer em conjunto está bem? se tiverem alguma dúvida é só perguntar um beijinho e se tiverem uma dúvida e se tiverem uma dúvida